Música Nesta quarta-feira os deputados analisaram a proposta que autoriza as bibliotecas públicas do Estado a manter nos acervos pelo menos uma cópia em braile de livros específicos como códigos e legislações, estatutos, constituições e dicionários. O projeto do deputado Rosenberg Reis foi aprovado em segunda discussão e segue para análise do governador. Pode ser criada no Rio uma campanha para incentivar a emissão de carteiras de identidade de crianças. A campanha deve conscientizar os pais e responsáveis sobre a importância do documento, além de informar os locais onde a carteira pode ser solicitada. O texto da deputada Tia Ju diz ainda que a campanha deve ser promovida nos postos do Detran, maternidades, creches, escolas públicas e privadas. O projeto recebeu duas emendas e vai ser analisado pelas comissões. Já ter registrado ali a identificação digital desse serzinho que já está ali vivendo, convivendo com a gente, vai inibir diversos problemas, como, por exemplo, desaparecimento de crianças. Se a criança já tem o RG, já tem a digitalzinha dela nos registros para que possa ter a busca mais rápida. Também auxilia muito na matrícula de escolas, no ingresso de hospitais. Tudo isso, o possuidor do RG já consegue ter um acesso melhor. E pode ser alterada a lei que criou o programa de incentivo à utilização da musicoterapia como tratamento terapêutico para pessoas com deficiência ou transtorno do espectro autista. Proposta do deputado Márcio Canella pretende alterar o nome do programa para terapia musical, além de ampliar o alcance do atendimento para pessoas em recuperação de doenças que comprometam a fala, audição, habilidade motora ou alguma função neurológica. O texto diz ainda que as secretarias estadual e municipais de saúde do Rio estão autorizadas a firmar convênios e parcerias para a execução do programa. Três emendas foram apresentadas ao projeto, que segue agora para análise das comissões. Os policiais civis e militares, bombeiros e agentes socioeducativos do Estado do Rio podem passar por um curso de capacitação para atendimento a pessoas com transtorno do espectro autista. O projeto do deputado Luiz Cláudio Ribeiro recebeu uma emenda e vai ser analisado pelas comissões. Os parlamentares aprovaram a proposta da deputada Dani Monteiro, que concede o título de benemérito do Estado do Rio para o sambista Zeca Pagodinho. A gente quer rememorar a figura do Zeca, para a gente inclusive pegar esse arco que é também a última etapa da sua carreira artística, mas a sua defesa também enquanto humanista. A gente sabe o que ocorreu na cidade de Caxias, em Xerém, no distrito de Xerém, onde Zeca tem uma casa, onde ele acabou criando a sua comunidade. E Zeca vem trabalhando muito em prol da região, vem também fazendo muitas ações em prol das comunidades de Caxias. E por isso, para novamente reafirmar e referenciar e homenagear a sua contribuição artística, mas também abrir esse leque da sua contribuição humanista, que a gente decide protocolar esse título benemérito aqui para o Zeca. E com ampla adesão e apoio dos parlamentares para mostrar o quanto o nosso Zeca é gigante, é enorme e transcenderá a cultura popular do nosso país. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri